Seja muito bem-vindo ao Omelete Hyperdrive, depois deste feriado e deste final de semana, temos muitas notícias pra você, vem comigo que eu vou te contar até sobre a linha do tempo oficial do Marvel Studios no cinema, vem comigo. Pra começar, vamos falar sobre o desempenho de Animais Fantásticos e os crimes de Grindelwald na bilheteria norte-americana e na bilheteria mundial também. Se você ainda não assistiu aos nossos vereditos, aos nossos vereditos, porque teve mais de um, tem um veredito com e tem um veredito sem spoiler, você pode clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo ou na tela ou em qualquer lugar aqui pra você conseguir assistir, que a gente falou bastante sobre as revelações e discutimos muito, teve treta nesse veredito, foi bem legal. Mas o que aconteceu na bilheteria de Os Crimes de Grindelwald? O filme teve o pior desempenho de um longa da série Harry Potter nos Estados Unidos. Foram 62 milhões de dólares, um pouquinho mais de 62 milhões de dólares e ficou em primeiro lugar, sim, no final de semana. Mas no mundo inteiro o filme foi muito bem e somou 253 milhões de dólares, já é um número bem expressivo e mostra um bom desempenho da franquia Harry Potter, da franquia Animais Fantásticos fora dos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer com o próximo filme que deve estrear em 2021 e deve se passar no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E a gente teve novas imagens de Joaquim Phoenix nas filmagens do filme do Coringa, do filme solo do vilão do Batman e a gente pode ver mais uma vez ele caracterizado do mesmo jeito que a gente tinha visto algumas fotos anteriores. Ele ainda está com uma maquiagem bonitinha e tudo mais, parece estar ainda se transformando no vilão que a gente vai conhecer. Será que ele vai ter dois visuais? Estou sentindo que a gente vai ver uma transformação maior do Joaquim Phoenix no final deste filme. Mas dá para você ver também outros personagens nessas fotos e como que o cara está cada vez mais imbuído no trabalho e no dever de ser este vilão maravilhoso do Batman e eu já estou muito confiante nesse filme, eu queria saber de você, deixa aí nos comentários também. E a terceira notícia rápida que a gente tem para dar para você é sobre uma série animada que vai acontecer sobre Devil May Cry. Pois é, uma série da Capcom que agora vai virar uma animação na Netflix, assim como aconteceu com Castlevania. E o mesmo cara, o Adishankar, que levou Castlevania para a Netflix, está levando Devil May Cry também para o serviço de streaming. E parece que esses dois universos vão se unir de alguma forma, eles dois vão se passar no mesmo ambiente ou na mesma mitologia, de alguma forma o Adishankar quer fazer também o universo compartilhado dele usando algumas franquias de videogame. Devil May Cry e Castlevania vão ser as primeiras. E ainda não podemos esquecer que existe também o rumor de uma série sobre Legend of Zelda, isso ainda não foi confirmado, mas em breve pode acontecer. Fica aqui de olho no Malete Perdrive para você saber mais novidades. E antes da gente acabar essas notícias rapidinhas, só mais uma super importante para você que é fã da Marvel, parece que a Marvel já está de olho nos diretores para Guardiões da Galáxia 3. E um dos grandes favoritos é o diretor de Bumblebee, Travis Knight. Ele fez Bumblebee e fez também um filme maravilhoso, que se você não assistiu ainda, assista, que se chama Cubo e as Cordas Mágicas. É uma animação linda, com uma história maravilhosa, uma direção muito boa, uma arte muito legal. Assista esse filme, é muito bom. E ele parece ser um dos principais candidatos a assumir o posto que o James Gunn deixou depois de todas as polêmicas que aconteceram no começo, no meio deste ano. Ainda não tem nada confirmado, fica de olho aqui que a gente vai te falar na hora quando esse anúncio acontecer. Agora vamos para a notícia principal, que é o seguinte. A Marvel está chegando no fim da sua grande fase, da sua primeira década com Vingadores 4, que estreia no ano que vem. E ela acabou de soltar uma linha do tempo oficial do universo Marvel nos cinemas. Acontece que ela colocou um negócio meio resumido, sem grandes acontecimentos, mas que dá para a gente ter uma noção melhor de quando esses filmes se passam ao longo dos últimos anos. Então, acompanha comigo. Capitão América, o primeiro Vingador, é o primeiro filme deste universo inteiro. Ele se passa entre 1943 e 1945. E aí logo depois, em 2010, a gente tem Homem de Ferro. Em 2011, a gente tem Homem de Ferro 2, Incrível Hulk e Thor. Em 2012, temos Vingadores e Homem de Ferro 3. Em 2013, Thor 2. E aí, em 2014, a gente tem três filmes acontecendo. Capitão América, o Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia 1 e Guardiões da Galáxia 2. Em 2015, começa a nova fase da Marvel, né? Dentro disso tudo, a fase 2. Então tem Vingadores, Era de Ultron e Homem de Formiga em 2015. Em 2016, nós temos Guerra Civil e Homem-Aranha de Volta ao Lar, que é o começo da fase 3. E de 2016 a 2017, que é um filme mais longo, se passou o Doutor Estranho, né? Que se você lembrar bem, ele começa tendo o acidente dele, vai pra uma viagem e acaba, encerra com ele em Nova York. E aí, em 2017, ainda, acontecem três outros filmes, que são os três filmes mais importantes recentemente da Marvel. Pantera Negra, Thor Ragnarok e Guerra Infinita. Então, note que não existe nenhum filme se passando em 2018. Ou seja, é muito provável que a gente tenha um salto temporal quando a gente assistir aos filmes do ano que vem, que são Capitão Marvel, que já está dito que vai se passar nos anos 90, e também o Guerra Infinita 2, né? O Vingadores 4, que a gente não sabe bem do título, Vingadores da Aniquilação, talvez. E também o De Volta ao Lar 2, que é o Longe de Casa, Homem-Aranha Longe de Casa. Está aí a linha oficial do tempo da Marvel. Ainda vai ter muita confusão. Ainda tem algumas coisas aí que a gente vai poder discutir muito, mas a gente vai fazer um Omelette TV especial só para discutir essa maluquice dessa linha do tempo. Você confia nessa linha do tempo da Marvel? Agora dá pra acreditar 100%? Quando você acha que vai se passar Vingadores 4? Eu acho que vai se passar em 2019 ou 2020, porque esse filme deve ter um salto temporal pra eles conseguirem entender como trabalhar e viajar no Reino Quântico. Mas deixe seus comentários, quero saber o que você acha. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!